Eu não ando valendo muita coisa Uma cerveja, um vinho ou dois, não mais que isso Beijando tantas bocas sem querer, querendo, sem querer compromisso Eu não ando valendo muita coisa Leviando sem ser leve, é melhor que seja breve Sofrendo a dor de toda gente que eu já fiz sofrer Sem querer, querendo, mesmo sem querer Eu tô valendo tanto quanto o sofrimento que eu já causei Eu não ando me importando muito com ninguém Eu tô pagando o preço, pode crer, fechando a conta do bar O troco pode ser que venha na semana que vem Quando eu estiver valendo o mínimo pra pedir perdão Mesmo sem ser cristão Eu não ando valendo muita coisa Uma cerveja, um vinho ou dois, não mais que isso Beijando tantas bocas sem querer, querendo, sem querer compromisso Eu não ando valendo muita coisa Leviando sem ser leve, é melhor que seja breve Sofrendo a dor de toda gente que eu já fiz sofrer Sem querer, querendo, mesmo sem querer Eu tô valendo tanto quanto o sofrimento que eu já causei Eu não ando me importando muito comigo mesmo Eu tô pagando o preço, pode crer, fechando a conta do bar O troco pode ser que venha na mesma moeda e só na semana que vem Quando eu estiver valendo o mínimo pra pedir perdão Sem querer, querendo, mesmo sem querer Sem querer, querendo, mesmo sem querer Obrigado.